Bom dia ainda com chuvinha, desde ontem que tá chovendo E hoje, ó o passarinho, e hoje eu fiz o almoço uma coisinha mais gordinha Porque com esse tempinho de chuva, pede Hello people! Comecei a gravar o vlog, parei e voltei Então, são 5h30, a Alice já dormiu, já acordou, a gente já comeu, já fez a merendinha Tomei a zonza E agora eu tô aqui esperando chegar aquela famosa coragem pra tomar banho Eu precisava lavar esse cabelo, mas eu acho que tava tarde E eu estava editando vídeo pro canal italiano, que inclusive já entrou Se você não se inscreveu por lá ainda, se tiver interesse Eu deixo sempre o link aqui embaixo E... o que mais? Hoje seria dia de ir pra escola, mas eu simplesmente não estou a fim Porque eu já terminei o livro Tipo, já estudei, já fui nas aulas, já terminei o livro E o cara, tipo, repete o livro Claro que tem gente nova, ele fica repetindo o livro E eu não tenho a mínima paciência de escutar tudo de novo Eu estou fazendo mais os... os quiz no celular E pelo menos estou indo bem E dia 27 é a minha prova E eu estou com um pouquinho, assim, de medo E o Luca, se não me engano, ele vai pro... Minha unha tá toda cagada, vou tirar daqui a pouco Ele vai pro Brasil dia 12 E voltar só dia 31 Ou seja, como farei? Com certeza eu vou ter que pedir meu sogro pra me levar E ele ainda fica com a alice Mas, né? Ele falou que gosta Vamos aproveitar enquanto gosta Enfim, eu vou levantar agora Eu vou tomar meu banho Provavelmente eu estendo o vlog até amanhã Porque... Nada hoje Eu tava costurando também Tava fazendo umas coisas Estou com umas ideias De abrir uma lojinha online Veremos qualquer coisa Depois eu dou o update pra vocês E a Alice tá aqui Assistindo Tá assistindo uma tal de uma... Como que fala? De uma ovelhinha ali Que ela tinha saído dessa raioio E agora voltou É um... Sabe uns desenhos assim Marbece? E ela... Mija de tanto rir Coloca aí dentro Vamos fechar Senão vai encher de pelo da Nina A hora da papa E como a gente almoçou gordo Vamos ao jantar mais magrinho Hora do banho E hoje toca... Ai papi E está pra cair um temporal São 8h33 Tá claro ainda Mas... Se não tivesse o temporal Seria mais claro ainda Olha só Minha menta Tá quase... Virando uma árvore já E Alice Vocês lembram que eu falei pra vocês Que a gente tinha plantado A cebolinha? Olha lá Já está grande E essa daqui é que a gente tinha comprado Na verdade eu quase nem compro Comprei mais de safadeza Enfim Daqui a pouco cai uma chuvona Bom que está fresquinho agora Está uma delícia Nós compramos esse biscoito aqui Pra colocar dentro do leite da Alice Pra dar uma energia a mais Porque como a gente come muito nesse calor E aí esse daqui é tipo integrator Mas é um biscoito todo triturado É ralado Aqui fala ralado Mas é bem trituradinho E aí eu coloco o leite normal de vaca E coloco duas, três colherzinhas dessa daqui Apesar que ela ainda acorda de madrugada Pra comer Mas enfim Mas dá uma sustância a mais E esse joelho todo arregaçado aí Queda em cima de queda Chorar que é bonada Ela não está nem aí As pernas estão todas E ela nem liga Só vejo quando machuca Depois que machuca E começou o temporal e chuva de granizo Não sei se vocês vão conseguir ver As pedrinhas Ai Não gosto de temporal De jeito nenhum Tem que mudar um pouco as cadeiras Mas eles vão molhar tudo Oh mamãe Vem Tá preguiçosa Bom dia Levanta Oh preguiça mamãe Oh preguiça mamãe Bom dia Bom dia povo Acordamos Mas Tava muito querendo Não 8 e 10 Agora já estou no meu cafezinho Com leite E Hoje tem sol Graças a Deus O céu está limpíssimo Depois eu mostro o tempo Para vocês E Eu queria ir lá Na escolinha Para ver se tem Inscrições abertas Para ali Se poder ir para a escola Tá difícil Aqui dentro de casa Mas Enfim Eu vou ver Se eu consigo ir Porque aqui perto Tem duas E aí o Luca Falou para mim Ir visitar E ver os preços E tal Como funciona E aí eu vou ver Se eu consigo ir Pelo menos em uma Hoje Porque A outra é lá em cima Tem que fazer aquela Ladeira horrível E eu não estou afim E a outra aqui pertinho Se eu for Eu vou levar vocês E é isso Esmalte feio Continua aqui ainda Vou tirar Antes de Vamos lá Umas oito e meia O que você está Culeando aí Aí umas oito e meia Eu vou lá ver Se eu conseguir Vamos lá A boca suja O que você está afrontando aí Onde você achou esse fio O que é boca suja mamãe Vamos cavar o dente Vamos Sim Ok Cheguei na prima escola Vamos ver O que eu estou esperando A A diretora chegar Ok Cheguei Fui só em uma Porque Dona Alice Não deixou ir na outra Porque eu não levei A cobertinha dela E ela chegou E foi correndo Pegar a coberta E eu preciso Tirar essa coberta E Essa chupeta dela Porque eu não sei Se vai poder levar Para o asilo Ai meu Deus E eu sei também Que não vai ser Fácil Ó E o problema é assim Ou eu tiro os dois Ou eu não tiro nenhum Estou eufórica ainda E o esmalte Feio continua aqui Porque se eu dou a chupeta Para ela Ela vai correndo Procurar a cobertinha E vice-versa Se eu dou a cobertinha E não dou a chupeta Ela vai correndo Procurar a chupeta Então Tem que tirar os dois Enfim A diretora Não estava lá Vem São nove horas Agora E eu vou ver Se eu consigo Ligar na outra Para me poder Agendar Porque ela falou Que tem que agendar Uma visita Que aí conversa Mas Eu vi uma plaquinha Lá com os preços E não é uma coisa Mais barata do mundo Né? Mas enfim Pelo menos Se eu não me engano Para ali Isso vai ser Duzentos e Duzentos e quarenta e cinco Duzentos e nove E ouro Alguma coisa assim E aí agora Eu vou tentar Ligar lá no outro Para ver se eles já Me falam por telefone Ou se tem que ir lá Depois eu dou o update Para vocês Eu sou cansada Hora do almoço Na verdade Começar a fazer o almoço E eu vou tentar Fazer um molho Aqui com tomates Manjericão E massa de tomate Na verdade É a primeira vez Que eu vou tentar Fazer esse molho Porque eu sempre faço Com o tomatinho cereja E creme de leite Só que o meu tomatinho cereja Tem tipo dois ou três Então não vai rolar Então eu vou deixar Cozinar esse tomate aqui E vamos ver que é aqui Dá no final Depois eu mostro Para vocês O que é que você está querendo? Ai Quer subir em cima de mim Isso No fim Eu fiz o macarrão Com creme de leite Mesmo E parece que está gostoso A Alice já unçou Já comeu Uma frutinha E agora Faltam cinco Para meio dia Estou esperando o Luca chegar Para a gente poder papar E depois de Cinquenta minutos Chorando Porque eu tentei Tentei Deixar Fazer ela dormir Sem chupeta E sem Cobertinha Mas realmente Não dá E aí vamos começar Devagar então Eu vou deixar ela Com essa chupeta E com essa coberta Só na hora de dormir E vamos ver Enfim Vou parar o vlog Por aqui Porque agora Eu tenho que editá-lo E colocar No Youtube Para vocês assistirem Espero que vocês tenham gostado De mais um dia Com a gente Não se esqueça De clicar no joinha Se você gostou E se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Tá bom? Eu estou com sono Tenho terminado algumas coisas aqui Então não dá Para dormir Então é isso Nos vemos nos próximos vídeos Big beijo Bye Bye